Vamos aprender a fazer esse frango gostoso? Olha, frango rápido, prático. E aqui o Felipe, ele não me escuta, tem cara de ser muito bom. É pra ele não ficar metido, entendeu? É básico. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Você tá bem? É, tô bem. Tá bem, que bom. Tô ótimo. Fácil de fazer esse frango hoje, hein? Facílimo, facílimo. Hoje eu vou fazer com o coxa e sobrecoxa desossada, mas quem quiser pode fazer com o peito também, né? Pode fazer com o peito e se quiser fazer com a parte lateral e pegar um frango no meio desossado, também faz com o frango... Também fica legal, né? É, aproveita todas as partes. Vamos anotar os ingredientes da receita? Ó, a gente vai usar aqui quatro coxas e sobrecoxas de frango desossadas, uma cebola em tiras, três dentes de alho laminados, uma xícara de chá de bacon picado, meia xícara de chá de salsinha picada, meia xícara de chá de azeitonas pretas picadas, uma xícara de chá de muçarela ralada, sal, pimenta do reino e óleo. Ah, e aquela batatinha divina que a gente viu ali, ó, a gente vai usar batatas, seis dentes de alho com casca e tudo, alecrim, meia xícara de chá de óleo e sal. Só isso? E aí, seu chili? Eu vou pegar o bacon primeiro. Bacon. Como diz minha amiga Carla Pernambuco, bacon. Bacon. E aí, só pra acelerar o processo aqui, Cátia? Um pouquinho de gordura. É, só um... Tá. E eu nem quero que esse bacon fique tão assado, é... Tostadinho? Tostado assim, tá? Tá. Aqui a gente vai só... Deixa eu agora aumentar. Derreter um pouquinho a gordurinha. Isso. Bom, enquanto ele vai dourando, eu já vou colocar o alho. O alho você cortou em lâminas, né? Isso, mas quem quiser usar triturado pode também, tá? Mas assim o sabor fica mais forte. Eu acho que fica mais gostoso. Também acho. Você sabe que eu montei um cardápio agora do Lá de Santos? E eu usei toda a parte de alho que eu tenho que usar, eu usei em lâmina. Toda a parte de alho. Eu gosto, porque é diferente o sabor, né? Eu fiz diferente dessa vez, porque eu sempre usava ele mais triturado, né? Dessa vez eu decidi que eu ia usar tudo em lâmina. Eu acho que é mais sutil o sabor com alguns pratos, acaba sendo mais legal. E é o visual, né? Dá um visual do alho. Sem falar que eu adoro encontrar os pedacinhos de alho. Pois é, eu também acho legal isso. Muito bom. Ó, Cátia, aí a gente vai pondo... O legal aqui é que esse alho deu uma dourada de verdade, tá? Que muda o sabor, né? Isso, isso. E como ele vai ser pro recheio, ele tem que passar aquele sabor dele pra carne do frango. Então a gente precisa dourar ele bem douradinho, ó. Aí o pessoal diz, ah, mas eu vou queimar o meu alho. Não, não vai. A hora que ele começa a ficar dourado e o bacon, você já vê que já tá ficando no ponto que eu quero, ó. Douradinho também, ó. Nossa, a boca encheu d'água. Nem me fale, eu não tô nem podendo olhar direito. Agora, me passa, ó, pra parar de fritar esse alho agora... Cebola. Cebola. Ela vai soltar a água... E ele para de fritar demais. E ele para de queimar. A cebola você cortou em lâminas, em filetinhos, pra gente encontrá-las depois, né? Isso. Tudo é proposital, viu, Cátia? Mas aí, você vai temperar esse frango com o quê, se não tem mais tempero? Tem, lógico que tem. Eu acho que... O quê? Tem sal e pimenta. Ah, mas só sal e pimenta não vai pôr um alhinho nem nada? O alho já tá aqui, ó. Eu falei ontem pro chefe que veio aqui de você sobre isso. Sobre os temperos? E a gente aprende que não tem colocado ali cebola em tudo o tempo todo. Não, não. Que fica bom. Não tem. Misteriosamente. Nesse caso aqui, eu acabei usando... Não, mas no recheio. É, exato. Diferente. Mas eu não... Eu acho que cada parte tem que ter o seu sabor. Se não... Bom, Cátia, ó. Te dá uma... Se puxadinho. Isso, que é salteada. E em alguns lugares... Na faculdade, o pessoal aprende o termo chique, né? Qual é? Frigideira, eles não chamam de frigideira. É o quê? Salteza. É frigideira. É frigideira, gente. Vai por mim. Se você chegar na sua casa e pedir uma saldese... A salteze. A salteze. A tua mãe vai te dar uma saltada na orelha. A tua mãe vai achar que você tá tirando o sarro da cara dela. Pois é, ó. Pão com muita. A gente gosta de bastante. Bastante, né? Aqui, fica bem caprichadinho. Não, e olha que visual que vai dar isso aqui agora. Tá bom, hein? Olha lá, Cátia, ó. Nossa, que delícia! Só isso aqui... Já tá bom. Então, até aqui, ó... Até aqui é um frango clássico da cantina de um amigo meu. É? Do Brunão. Brunão, beijo. Um beijo pra você. Vitinho, eu vou no seu casamento. Ó. Ele te convidou? Me convidou. Me mandou. Eu fui pegar ontem o convite. Que bom. Chama-se frango a cocote. O frango a cocote é isso aqui e vai batata frita ainda aqui, tá? Dentro do frango? Isso. Ah, é? É, só que ele não recheia lá, né, Cátia? Ah, tá. Ele só não recheia. Pode desligar esse polo branco, Cátia? Desliguei. Aí eu venho aqui, pego... Esse recheio. Este recheio. O certo era dar uma esfriada, mas aqui a gente tem mão blindada, então a gente vai... É. A gente... Acabar dando uma testada nos... Nos dedinhos, mussarela. A mussarela vai dar uma derretida aqui agora, porque tá quente, mas... Ah, vai dar uma liguinha também. É, legal, é legal. E aí, Cátia? Só misturar aqui. Tá, eu misturo pra você. Enquanto você mistura, eu vou... Posso fazer a batata? Dá tempo? Pode, dá. Então, ó, a batata é fácil, gente. Ó, é muito, muito fácil. Vai pegar a batata com a casca. Não precisa ser aquela pequenininha, então. Não, não, não. Se quiser fazer com a pequena, pode também, viu, Cátia? Não precisa. É. Tá. Vou pegar a batata aqui. Enquanto isso dá até uma esfriada nesse... Ela tá crua. Crua. E corto... Ao meio. De comprido, né? Aqui, ó. Venho aqui, corto de novo, ó. E corto de novo. E depois corto. E aí eu corto em pedaços de, ó, um centímetro aqui? É, dois centímetros. É, por aí. Ó. E... Crua totalmente. Crua totalmente. Essa batatinha fica ótima. Se eu quiser passar por uma água fervente agora, eu poderia, tá? Mas pra quê? Pra facilitar passar? Só pra criar aquela casquinha em volta. Não é necessário, ok? Tá. Aí, essa batata, se ela fosse passar pela água fervente agora, tem que ser na água fervente de verdade por um minuto. Um minuto. No máximo dois. Assim, uma coisa super choque. Um pouquinho só. Isso, Cátia. Ó, batata. Tá bom. Alho com casca e tudo. Coloco o alecrim. Eu adoro aqui. Se eu tivesse louro e alouro. E alouro junto. Sal. Muito sal agora. Pimentinha. Pimentinha. E azeite? E o óleo. Óleo. Por que óleo? Porque vai pro forno em alta temperatura. E aí? Eu vou fazer essa batata naquela panela que eu tenho lá. Dá pra fazer. Naquela fica top. Deixa eu só ver um negócio. Vai lá. Eu não vou... Eu não quero... Lembra daquela vez que eu queimei o meu... O que você queimou? Lembra daquela vez que eu queimei um rocambole de carne? Ah, mas ficou bom. Você não queimou. Você não vai tostar de embaixo. Mas então, aí esse frango... Tem um frango ali esquentando pra gente comer ele quente. Eu fico de olho nele. Eu já olhei. Já tá bom? Tá tudo certo. Ó, pega essa batata. Forno. Quando é que ela tá pronta? Ela tá pronta a hora que ela estiver dourada. Como aquela? Mas bem dourada, gente. Tá. É um dourado quase queimadinho. Tá bom. Deixa ela aqui de lado. Vamos rechear nosso frango. Vou pegar o nosso frango. Vamos lá. Outra assadeira. Outra assadeira. Frango que você pediu pro açougueiro lá desossar. Não, isso foi eu mesmo. Ah, tudo bem. Mas em casa a gente não... Ah, tá. É, isso. Então você vai ter que ensinar a desossar agora. Não, não ia dar porque eu não tenho nenhuma inteira. Mas é fácil desossar, viu gente? Ó. Você até já ensinou a desossar um tempo atrás. Já ensinei. As suas primeiras vezes que você veio aqui. É verdade. Eu gosto de ensinar as assoas com o sal. Eu acho legal. Não dá tempo hoje. Hoje não. Pimenta. Hoje é super, hiper, mega, power plus. Não, hoje é direitinho, mas no outro foco. Sim. Ó, vamos lá. Recheio. Recheio, bastante, Kátia. Ai, esse queijinho derreteu. Olha que delícia. Fez até uma liga mesmo, igual você falou. Fez, ó. E a gente fica salivando. Ah, meu Deus. Tem que deixar a pele, né? Ó, 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 ó. Ó o queijinho já derretendo. Tem que deixar a pele, né? Tem que deixar a pele, né? Tem que deixar a pele aqui. E a pele que vai segurar... Não, e é a pele que vai segurar o enrolado. Kátia, vamos lá, ó. Como enrolar? Puxa o... Faz o belisquinho aqui, ó. Na pontinha. Segura. E torce. Ó a pele aqui segurando, ó. Dando que é a pele que vai... Dá essa dorinha aqui. Tá aqui na mão. Um. Vamos rechear outro, pessoal vê. Vamos. Eu deixo, pego geralmente, ó. Tá vendo a parte da pele que sobra aqui? Eu ponho ela pra fora. Pra cima, tá. Pega o recheio. Depois ela cola bem no final, né? Isso. Ó. Ó. Ai, que chato esse seu recheio, ó. Gente. Isso aqui, jogar um ovinho e fazer uma big omelete... Tá ótimo. Dá uma beleza. Você sabe que, ó, na hora que eu tava... Que a gente fez a escalada do programa, eu já tive algumas encomendas aí. Ah, é? Olha, Cátia. É. Ó, vira bem e a pelinha vai grudar. Segura, ó. E aqui eu vou regar um pouquinho de óleo, não? Não precisa. Não? Tá, não precisa. Se quiser, põe. Que é fogo direto. Agora eu ponho, ó. Eu ponho um pouquinho de pimenta aqui, ó. Tá. Porque eu não temperei ele por fora, né, Cátia? Uhum. E salzinho. Um pouquinho de sal. E agora, se quiser aqui... Deixa eu ver, tem óleo aí? Não tem mais. Não, vocês que não precisam... Acho que eu te pedi, Cátia, eu pedi. Ah, e essa batatinha. Eu adoro essa batatinha também, você sabe? Hummm. Eu vou cortar o frango ao meio pra gente ver como ele ficou por dentro. E aí? Olha essa perninha, ó. Pururuca, ó. Ó, escuta isso, ó. Eu deixei de propósito. Que sacanagem. Olha isso. Peraí, peraí, Cátia, ó. Ó. Nossa Senhora. Eu vou deixar esse pedaço virado pra vocês olharem, enquanto eu como o outro. Hummm. Menino, isso aqui dá pra fazer hoje à noite. Dá. Hummm. Pensa que isso tá... Que esteve é esse? Hummm. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não coloca tempero no frango. Essa azeitona preta, ela faça um sabor pra... pro frango. O que que é isso? O bacon, né? Hummm. Não é bom? Não é uma combinação... Perfeita. E tem até raiva de você. Juro. Dá pra ter raiva. Sabe por quê? São coisas tão simples. Por que a gente não pensa em juntar as coisinhas desse jeito? Não é verdade? Não, mas olha... Tudo que tem em casa, não tem nada de mais. Eu acho assim, o que eu acho que é legal da cozinha é exatamente esse lado que as pessoas, às vezes, do dia a dia, o pessoal tá tão atarefado fazendo outras coisas e procurando... Complicar a vida, né? Mas a dona de casa, às vezes, também, Kátia, não é nem culpa dela, porque... Pô, cuidar do filho, cuidar... Não, e cuidar da roupa, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar de um monte de coisa. E ainda tem que pensar... Não é, a gente tem medo de arriscar. Sim. Você fala, vou misturar azeitona... Aí o marido vai reclamar, porque... Vou estragar o frango... Gente, isso aqui é maravilhoso. De vez o marido elogiar que ela fez um prato gostoso, diferente, pelo menos, e não tem acertado a primeira vez, qual é o problema? Quem nunca errou, né? E aí o cara... De vez o cara elogiar e fala, pô, meu amor, que legal. Ó, da próxima vez, faz assim, dá um toque. Não fala que, pô, o cara já chega chato, né? Às vezes tá bravo, né? Mas é legal, porque eu venho aqui pra isso, pra trazer pra vocês uma comidinha... Muito bom. ...do dia a dia, com um sabor especial. Arrasou, ficou muito bom. Você gostou? Não, eu amei. Ah, gostar foi a pedido. Gostou. Muito bom. Gostei bem, hein? Você sempre se dá bem. Se eu tiver uma coisa, quem quiser saber tudo o que você tá fazendo... Chefe Felipe Tili... É, facebook.com.br Chefe Felipe Tili. Gente, tem restaurante, padaria, café... Você muda tudo. O que você tiver. Tá precisando dar uma reformulada, dar uma repaginada na equipe, dar uma pensada no que todo mundo tá fazendo. Liga no 9... 8464-9496, que a gente já tem de vocês. 8464-9496. Beijo. A Valentina tá bem? Família é tudo, tá ótimo. E a Olivia agora... Beijo pra você, Valentina. Beijo, Olivia. A Olivia tá ficando em pé agora. A Valentina brinca com ela de um jeito que você não acredita. E a Valentina é um dos. E a Valentina fala... Você vai lá, Cátia, hoje o papai me leva. Eu não posso fazer que ela tá na escola, né? Um beijinho pra ela por mim, tá? Tchau, obrigado.